O meu menino é doiro Doiro fagueiro, hei de levá-lo no meu veleiro Hei de levá-lo no meu veleiro Venham aves do céu pousar de mansinho Por sobre os ombros do meu menino Do meu menino, do meu menino Venham comigo, venham, que eu não vou só Levo o menino no meu trenó Levo o menino no meu trenó Quantos sonhos ligeiros para teu sossego Menino avaro, não tenhas medo Menino avaro, não tenhas medo Onde fores no teu sol, quero ir contigo Menino doiro, sou teu amigo Menino doiro, sou teu amigo Venham altas montanhas, ventos do mar Que o meu menino nasceu para a mar Que o meu menino nasceu para a mar Venham comigo, venham, que eu não vou só Levo o menino no meu trenó Levo o menino no meu trenó O meu menino é doiro, é doiro fino Não façam caso que é pequenino Não façam caso que é pequenino O meu menino é doiro, é doiro fagueiro Hei de levá-lo no meu veleiro Hei de levá-lo no meu veleiro Venham altas montanhas, ventos do mar Que o meu menino nasceu para a mar Que o meu menino nasceu para a mar Venham comigo, venham, que eu não vou só Levo o menino no meu trenó Levo o menino no meu trenó